André Cibiz, o mural de Tampicoara Galera do Ceará com nós É show papai Galera do Bacamate Galera da Barra do Linho É show Galera da Tapera Basta do Frade Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Eu tenho duas canetas Uma azul e uma amarela Quem achou minha caneta Oh, São Pandeira, Raimão! Eu tenho duas canetas Uma azul e uma amarela Quem achou minha caneta E por favor, Deus Vai, 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 vai! Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Bora, Bimbi! Clube Pedra d'água embaixo do Joaipoeiras No meu Ceará Vai mexer! Cialedo do Ibiel ao vivo no Guarapirão Dance E todo dia de manhã E todo dia de manhã Eu viajo pro colégio Bora, Inês! E uma caneta amarela Eu perdi a azulzinha Quem encontrou derrubou a ela Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Eu tenho duas canetas Uma azul e uma amarela Quem achou minha caneta O farro me entrega a ela Eu tenho duas canetas Uma azul e uma amarela Quem achou minha caneta O farro me entrega a ela Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Caneta azul Azul caneta Caneta azul Tá marcada com a minha letra Vamos de poranga É show! Bora balançar! Vai, vai! Galera da Mário Em nome de Mário Cardinho Alô, Gassonete aqui no palco Se o Valdemar lhe chama Bora balançar Olha a miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal O meu gatinho é temoso, tchunho Meu gatinho está doente, tchunho Eu passei a mão dentro E a minha mão ficou dormindo O meu gatinho é temoso, tchunho Meu gatinho está doente, tchunho Eu passei a mão dentro A minha mão ficou dormindo Vai! Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente, o gato tá passando mal Puxa meu reino os teclados Se ela é mão dos teclados Tudo safoneiro me aguentou O meu gatinho é temoso, tchunho Meu gatinho está doente, tchunho Eu passei a mão dentro E a minha mão ficou dormindo O meu gatinho é temoso, tchunho Meu gatinho está doente, tchunho Eu passei a mão dentro E a minha mão ficou dormindo Vai, vai! Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau A netinha tá doente e ela tá passando mal Miau, 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 miau Miau, 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 miau Miau, 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 miau O gato tá doente e ela tá passando mal Fora Pio! O nome dele é Pio! Galera da Mário Em nome de Bado Chola Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Olha, eu tenho um ranchinho lá no pé da sé Pra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Olha, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Prometo pra você nada vai faltar Mas eu tenho um ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus André Silis Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente Do seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Andar perto e bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser e ser que quer de nós Não vai saber o que fazer Andar perto e bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser e ser que quer de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Andar perto e bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser e que quer de nós Não vai saber o que fazer Andar perto e bater O silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só ser e que quer de nós Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo, porque não é assim meu bem Quando eu decido, eu vou te esquecer Eu falo que me ama, só pra me prender Você sentiu seu amor do tanto, dizendo que você Nessa amor do tanto, que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero encontrar E aí, você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu Tá caindo Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu Tá caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo, porque não é assim meu bem Mas quando eu decido, eu vou te esquecer Você fala que me ama, só pra me prender E você sentiu seu amor do tanto, você sabe fazer E dessa amor do tanto, que me dá prazer Mas você vem e vai, eu quero encontrar Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, tá caindo Você fica milu, milu, e me iludindo E eu fico nu, fico nu, tá caindo André Cides, o mural de Ipicoara Alemão, Ibiá e Major do Guarapirão Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confundo a minha educação Mas vamos ver que eu quero voltar pra ti Mas vamos ver que a gente chega até na rua Por algum lugar nessa cidade Fique gente que acabou o amor Mas se você quiser, eu sou só amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Nem abraço e nem beijo Comportamento de um ex-cansal Sem contato corporal Sem contato corporal É só o tchau É só o tchau Valeu galera que ficou no Guarapirão Que veio com o alemão Um abraço do alemão Um abraço do Dudu Um abraço do Biel Obrigado Valdemir Em nome de Valdemar Direito Em nome de União Lubrificantes Patrocina Lendo do Biel União Lubrificantes André Silis O mural de Lipe Coara Bora mais um Eu vou tocar meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toque Esse meu forró Todo mundo dança Eu vou arrojando o nó Vem pra cá Não fica aí parado Dança miudinho Que mais forte é sumigado No sonar, safone, no teclado Solta a voz Quem quer que eu te fizer Vem dançar forró com nós Vou tocar meu forró Pra você dançar no chão Levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Mas quando eu toque Um abração pro meu patrão Boi do milho Como é bom Homem é show André Silis O mural de Livi Coana Mais uma, mais uma Bora Miranda Vou deixar Vou deixar Vou deixar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Eu vou deixar de ser besta Eu vou deixar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços Fazendo assim Eu fui dar uma volta E mesmo na atriz e dela Quando eu cheguei no quarto Só escutei gemido dela Eu fui dar uma volta E mesmo na atriz e dela Quando eu entrei no quarto Eu só escutei gemido dela Eu tava pensando Que era cirurgia Mas quando eu entrei no quarto Não tinha remédio nem anestesia Eu tava pensando Que era cirurgia Mas quando eu entrei no quarto Não tinha remédio nem anestesia Puxa meu rei Sanfoneiro major puxando o pão Eu vou deixar de ser besta, vou arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só o Zé com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta, vou arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só o Zé com a mulher nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta e mesmo na atriz e dela Quando eu cheguei no quarto eu só escutei o gemido dela Eu fui dar uma volta e mesmo na atriz e dela Quando eu cheguei no quarto eu só escutei o gemido dela Eu disse ai, eu disse ai, 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 ai Mas eu tava pensando que era cirurgia Mas quando eu entrei no quarto não tinha remédio nem anestesia Mas quando eu entrei no quarto não tinha remédio nem anestesia Eu disse ai, 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 tum 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 André Cedis, o mural de Ibi Coala E tardezinha eu tava lá em casa Analistei uma bagunça danada Randei um pulo mas eu vi que não foi nada E fui lá dentro pegar a espinhada Mas de repente a raposa indoitou Randei um tiro e a espinhada estourou Pega essa raposa, manda essa raposa Pega essa raposa, guia, bicha, indoitou Pega essa raposa, manda essa raposa Pega essa raposa, guia, bicha, indoitou Vai, vai! De tardezinha eu tava lá em casa Analistei uma raposa danada Randei um pulo mas eu vi que não foi nada E fui lá dentro pegar a espinhada Pega e repente a raposa indoitou Randei um tiro e a espinhada estourou Pega essa raposa, manda essa raposa Pega essa raposa, guia, bicha, indoitou Randei um pulo mas eu vi que não foi nada André Cedês, o mural de Líbico Aram André Cedês, o mural de Líbico Aram E na madrugada eu vi que não foi nada E na madrugada eu vi que não foi nada E era só um no zero de estação E teu corpo era como uma diversão Nosso combinado era não ligar Olha o que tá sentindo falta Na cama marrotada, na roupa belasada Você não me amou no ar Você não me amou no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Pega e vem me procurar Pega e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Pura que é de pedra o seu coração E na madrugada vem me procurar E era só um no zero de uma distração E teu corpo era tua diversão O nosso combinado era não ligar Olha o que tá sentindo falta Na cama marrotada, na roupa belasada Você não me amou no ar Você não me amou no ar Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então vem me ver me procurar Vem me ver me procurar Torfoneiro Major Em nome de Valdemar Guarapira André Cilis O mural de Ipicoara Menina linda do bumbum avantajada Quando eu te vejo fico logo assanhada Seu lindo corpo, muito belo, você é doutor Tá na maldade querendo fazer amor Menina linda do bumbum avantajada Quando eu te vejo Quando eu te vejo fico logo assanhada Seu lindo corpo, muito belo, você é doutor Tá na maldade querendo fazer amor Tum, 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 tum Eu vou seguindo o copasso do seu lumbum Essa vontade a gente mata no colchão Seu lindo corpo muito belo, cê lutou Anda a maldade, vai! Olha, tum-tum, 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 tum-tum Eu vou seguindo o compasso do seu bumbum Bora, Ceará! Rocha o nosso, Ceará! Balanço, Inês! Oi, nega! E pega o seu luna, segue a localização Essa vontade a gente mata no colchão Do seu olhar muito belo, cê adotou Anda a maldade querendo fazer amor Eu disse, pega o seu luna, segue a localização Essa vontade a gente mata no colchão Do seu olhar muito belo, cê adotou Anda a maldade querendo fazer amor Tum-tum, 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 tum-tum Eu vou seguir no compasso do seu bumbum Fora meu rei, vai, chão! O Espírito ruim, o Espírito ruim, o Espírito ruim, ela botou o esplido em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim, o Espírito ruim, ela botou o esplido em mim Eu vivia sossegado, a minha vida era assim Arrumei uma mulher que botou o esplido em mim Eu vivia sossegado, a minha vida era assim Arrumei uma mulher que botou o esplido em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim, o Espírito ruim, o Espírito ruim, ela botou o esplido em mim O Espírito ruim, o Espírito ruim, o Espírito ruim, o Espírito ruim, ela botou o esplido em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim Arrumei uma mulher que botou o esbrito em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim Arrumei uma mulher Garçonete no balcão Foi o esbrito ruim, foi o esbrito ruim Foi o esbrito ruim, ela botou o esbrito em mim Foi o esbrito ruim, foi o esbrito ruim Foi o esbrito ruim, ela botou o esbrito em mim Oh, chega! A lei do Guarapirão! Chama! Vai, na nossa! Vai! André Cidiz, o mural de Ipicoara Bora, mais um! Quero o seu lugar Saria do jeito que dá Você fica careca Eu te uso e te devolvo o seu titular Sempre que eu descesse meu coração Mas um pouco mais discreto Como a desenho de fora Quando eu tenho que ser de teto Desencar o seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Ao fim da sua mão Como a desenho de fora Como a desenho de fora Como a desenho de fora Quando o amor te quer ser algo mais Quando o amor te quer ser algo mais A mais do que o seu Só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Você fica careca Eu te uso e te devolvo o seu titular E eu te uso e te desce meu coração Mas um pouco mais discreto Como a desenho de fora Quando eu tenho que ser de teto Já dá seu sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas o objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amor quer ser algo mais A mais do que o seu Só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem André Cedis André Cedis E o olhar sempre está muito longe Tinha alguém que se escondeu de mim Chegou a pensar Que ninguém esconde Da minha paixão E pra voar Pensamento E eu me perguntar Eu me pergunto O que foi que eu fiz Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Com medo de cortar E o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Eu vejo o sol Já passando o horizonte Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas com palavras Que ninguém esconde Te vejo infeliz Você deve estar Você deve estar Com medo de cortar E o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente chega Quando tudo acabou Foi no encanto Da paixão Sumiu O sentimento Que só o meu coração Descobriu Você deve estar Com medo de cortar E o seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Chega que tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais O DJ tira essa música Eu já não tô aguentando A carência tá batendo Coração quase para Acabar de judiar E aumentar o meu sufoco Eu tô ouvindo Essa moda Que rasga o peito Do lado pro outro E se é pra maltratar Mas aumenta O volume Eu vou tomar Mais uma Pra não perder O consumo Porque aqui tem sentimento E o cotovelo Tá doendo Por causa dessa Miserável Eu tô sofrendo Mas se ela não voltar Descima Não arrede os pés Tô amando Por dois Bora netinho Meu filho Em nome de Mário Em nome de Mário Em nome de Mário Fazer o barulho Pra acabar de judiar E aumentar o meu sufoco Eu tô ouvindo Puxa o pólio Major O rodo alemão No Guarapirão André Silêncio André Silêncio O mural De mim e Coara Agora mais um Mas acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em toda essa esteja Sei que vou te amar Por todas essas vidas Sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja num dia bom Ou numa noite fria Eu sempre vou querer você perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Dá um presente de Deus Dá um presente de Deus Que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que você entrou na minha vida Eu quero que você entrou na minha vida Eu quero que em toda essa esteja Sei que vou te amar Por todas essas vidas Sempre que precisar Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia bom Ou numa noite fria Eu sempre vou querer E vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Bora balançar, vai! André Cedis, o mural de Ipicoara Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar, forró, beijando Mas hoje mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar, forró, beijando Mas hoje mato meu desejo E também mato desejo dela E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É ver meu zamponeiro tocando E foi a noite toda assim Ela é grudada em mim Forró pra ser porra tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar, forró, beijando Puxa meu véi Bora balança Galera que vem curtir com nós Galera show, galera massa Vamos juntos misturar Galera da Vila Marina tá com nós Vai show Ao vivo do Guarapirão, desce Porra no Guarapirão Tem alemão, tem biel, tem major Macumbeira Eu vou virar bicho no mar Pra comer vocês tudo Comer de primeiro fad Comer de primeiro fad Eu vou ver de primeiro fad Comer de primeiro fad Macumbeira 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 Não tô nem aí, não tô nem aí Quero beber, quero me divertir Não tô nem aí, não tô nem aí Quero beber, quero... Eu vou virar bicho no mar Pra comer vocês tudinho O mês de primeiro, pade O mês de primeiro Eu vou virar bicho no mar Pra comer vocês tudinho O mês de primeiro, pade O mês de primeiro, pade Macumbeira, macumbeira, macumbeira Legenda por Sônia Ruberti